Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Balcão de Empregos oferece 63 vagas em diversas áreas. Confira agora as vagas oferecidas para essa semana. Uma vaga para auxiliar de escritório com experiência, ajudante de caminhão serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de confecção, auxiliar técnico em eletrônica, barbeiro, cabeleireiro, carpinteiro, cortador de roupas, cortador à mão, eletricista, empregada doméstica, instrutor de informática, maquiador, motorista de caminhão, padeiro, confeiteiro, professor de inglês, representante de produtos farmacêuticos, supervisor de costura, teleoperador de suporte técnico e técnico ambiental. Duas vagas para estoquista, açougueiro, motorista carteira B e vendedor ambulante. 14 vagas para costureira e 20 vagas para embalador à mão. Os interessados devem comparecer à antiga rodoviária Leopoldina, que fica ao lado da Prefeitura Municipal, das 8h30 da manhã às 4h da tarde, de segunda à sexta-feira. Todas as vagas oferecidas exigem experiência em carteira, um dos grandes problemas de se arrumar emprego hoje em dia. Obrigado.